E queremos te abençoar, para que nada, nada, absolutamente nada que eu tenho que o Senhor falar conosco aqui para a gente. Muito obrigado, Pai. Como expressar essa gratidão a ti, por tamanha bondade que eu tenho para cada um de nós aqui, de estarmos juntos, de nos trazer aqui, de nos dar condições de estarmos juntos, e principalmente, Senhor, de trazer o Mocinho para falar através dele. Nós declaramos nesta noite, abençoamos o nosso Amado, para que nada venha em pedir, Senhor, que tu continue ministrando o nosso coração. Nós temos orado, temos falado, temos jejuado, por isso, Senhor, e sabemos, temos a certeza que tem algo muito especial para falar conosco. Muito especial. Nós morremos, a nossa velha criatura, agora não somos mais nós que vivemos, mas tu vive em nós. Mas nós precisamos entender bem essa palavra, Senhor. Precisamos viver de forma clara. Por isso, falo, Senhor, vai na profundidade da nossa, vai na profundidade da nossa alma, Senhor, com profundidade e clareza, para que possamos realmente receber de ti, obedecer, e realmente, Senhor, sermos cada vez mais novas criaturas em ti. Muito obrigado, Senhor. Transformados, vigorados, santificados na tua palavra. Abençoamos o Conselho, Pai, para que tu continue ministrando, e usando ele de forma abundante, com tanta graça, como tu já tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos aqui, nós temos até meia-noite, vocês se vieram para dormir, vocês vão dormir na segunda vez, vamos aqui, a gente vai dormir pouco esses dias, tá bem? Vai ser com muita intensidade do Espírito, bem? Até o nosso homem, o amado céu aqui, que está no serviço, vai dormir, não, vai dormir bastante, mas nós temos aí, até meia-noite, vamos esticar um pouquinho mais, na virtude de esperar os irmãos que estavam chegando, é a janta, então, hoje, fiquem tranquilos, né? Amém? Aleluia! Está ouvindo bem, está atrás? Antes de ler o primeiro texto que eu quero ler aqui com vocês, quero fazer uma declaração que acho que é a primeira vez que faço, mas eu estava sentado aí, agora, um pouco, no peito de louvor e me veio, assim, uma gratidão muito grande no coração pelas vezes de vocês uma coisa do Espírito, assim eu quero agradecer a todos vocês aqui, os que vão estar aqui amanhã pelo cuidado de vocês com a minha vida e com a minha casa eu sei que oram por nós e cada vez que venho aqui é um carinho muito grande e e eu fiquei ali pensando na minha vida e pensando no milagre que Deus está realizando na minha vida, porque primeiro me deu vida eterna depois me deu meus irmãos então eu quero agradecer a vocês eu não tinha pensado em fazer isso, mas realmente me veio uma gratidão muito grande no coração ali e eu queria dar bastante a mim disso e eu quero agradecer a vocês eu quero agradecer a vocês eu quero agradecer a vocês eu vou acompanhando João, capítulo 3, versículo 16 nós temos aqui uma verdade profunda que já acho que já examinei com vocês aqui em outro tempo mas nesta neste encontro aqui de fim de semana todo nós vamos falar muito sobre isso ainda a palavra diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna a a a intenção de Deus assim de nos falar isto é de nos mostrar a grandeza do seu amor por nós é é o que eu vou tentar nesse fim de semana mostrar para vocês falando a respeito dessa dessa nova criatura que que somos em Cristo Jesus como é esse novo homem como vive esse novo homem como nasce esse novo homem mas eu queria iniciar colocando esta palavra porque é uma palavra que todos conhecemos e eu lembro quando me converti há 20 há 29 anos atrás é como esse versículo era batido assim e nós todos naquela época logo que convertíamos já sabíamos de cor o que vamos falar nesses dias aqui é exatamente sobre o amor de Deus por nós em nos fazer uma nova criatura a minha oração é que é a palavra toda que vamos ouvir nos falando dessa nova criatura essa palavra soe do nosso coração como uma declaração de amor do Pai por nós de tal maneira que nós amados sentindo assim amados por Deus possamos responder a ele com esse amor que ele tem derramado em nós eu não sei vocês como é que é a experiência de vocês mas eu confesso e confesso isso diante do meu senhor que é uma das coisas que eu tenho sentido ao longo desses 29 anos como eu tenho sido amado pelo senhor e isso não é uma uma coisa comigo isso é uma coisa com todos os seus filhos o que realmente acontece conosco é que passa despercebido isso mas vamos orar para que todos compreendam como Deus nos ama eu creio que vai haver um derramar de amor em nós nesses dias compreendendo coisas simples doutrinas simples básicas da escritura de Deus o seu novo homem que se chama Jesus então nós verdadeiramente somos muito amados Deus não encontrou uma forma maior porque não existe nem nos céus nem na terra nem embaixo da terra não existe nada que Deus pudesse lançar mão para nos declarar o seu amor a não ser o seu filho ele nos deu o seu filho e com isso então ele foi no mais profundo do seu ser e de lá ele tirou uma declaração de amor para nós e nos deu vocês se sentem amados mesmo vocês são muito amados muito amados em primeira coríntios no capítulo 15 no versículo 49 mas vamos vamos ler do 47 em diante até o 49 já conhecem os textos mas vamos repeti-los o primeiro homem formado da terra é terreno o segundo homem é do céu como foi o primeiro homem o terreno tais são também os demais homens terrenos e como é o homem celestial tais também os celestiais e assim como trouxemos a imagem do que é terreno devemos trazer também a imagem do celestial num entendimento ainda mais profundo disto não é só o exterior que Deus quer transformar numa imagem mas o todo o DNA foi mudado um negócio impossível pela ciência ele nos mudou completamente nós vamos compreender isso nesses dias em Cristo fomos verdadeiramente feitos novos nova criatura desde o início da igreja os apóstolos insistiam numa pregação a respeito desse novo homem vocês encontram isso nas cartas principalmente nas cartas de Paulo mas também nas outras ensinos claros a respeito do novo homem criado por Deus a doutrina que o ensino que os apóstolos traziam sobre a igreja que chama a doutrina dos apóstolos é Jesus e eles e eles tomaram todo o tempo do ministério que tiveram para que a igreja compreendesse o que é o novo homem criado segundo Deus esse material que escrevi e que vou repartir com vocês nesses dias eu não lembro bem o ano mas acho que faz uns sete anos talvez sete num mês de setembro é é é né vê só é é foi é uma palinha ali né olha só é não lembro mais direito das coisas mas tem que levar em conta que já sou vovô e tenho dois netos então já começou chiado no ouvido já começou um monte de coisa que que não tinha quando tinha 30 né mas nós tivemos é uma debandada de gente a nesse mês de setembro lá na congregação em Porto Alegre de umas 30 pessoas ou perto disso é nós tínhamos feito um retiro e conferimos todo o rebanho e percebemos que umas 30 pessoas haviam saído de entre nós e a maior parte delas tinha voltado para o mundo isso realmente me deixou assim pouco com vergonha e no mês de janeiro já durante todo aquele período até chegar a janeiro mas em janeiro quando eu tirei férias eu fui com a Edoloí com as crianças não acho que não é com crianças não eram mais mas fomos para uma praia e eu dediquei todo aquele tempo que fiquei na praia para examinar a escritura e compreender porque que aquelas pessoas tinham ido embora e fui indo para o ensino de Deus a respeito desse novo homem criado por ele então fui anotando alguns textos que quero compartilhar com vocês nada novo nem nada que eu é que estou trazendo como novo por todos esses anos e séculos tem sido ensinado a mesma coisa por muitos homens na história da igreja mas chega nos nossos dias essa palavra para mexer conosco e nós compreendermos a responsabilidade que temos ainda em João capítulo 3 nós lemos o 16 agora vamos ler o 3 1 aqui nós temos uma conversa e segundo me falou João Nelson aqui aparece a primeira pregação de Jesus o primeiro assunto a primeira mensagem que Jesus ministrou foi esta a gente pensa sempre no sermão do monte e tal mas foi aqui então diz havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos um dos principais dos judeus este de noite foi ter com Jesus e lhe disse Rabi sabemos que és mestre vindo da parte de Deus porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele o fariseu chega e traz um testemunho que ele estava deslumbrado com Jesus ele não está declarando aqui que ele cria no Senhor Jesus ele estava assim realmente impressionado com a forma como Jesus manifestava seu ministério com sinais e com prodígios então ele trouxe essa conversa como ele estava preocupado com os outros fariseus então ele chegou a conversa dele com Jesus foi a noite assim quando tudo estava em silêncio quando não tinha ninguém para ver ele se aproximar de Jesus mas quando ele chega com aquele elogio ali todo Jesus responde assim versículo 3 a isto respondeu Jesus em verdade em verdade te digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus perguntou-lhe Nicodemus como pode um homem nascer sendo velho pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez respondeu Jesus em verdade em verdade te digo quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito não te admires de eu te dizer importa-vos nascer de novo o vento sopra onde quer ouves a sua voz mas não sabes de onde vem nem para onde vai assim é todo que é nascido do espírito este este é o primeiro ensino de Jesus por quê porque Jesus veio para por fim a velha criação e para estabelecer a nova criação de Deus então ele trouxe um ensino muito claro aqui para Nicodemos um ensino que foi registrado e chegou até nós o difícil para compreendermos e hoje então hoje nesse tempo que vivemos na igreja no mundo todo nós falamos de muitas coisas que estão faltando hoje na igreja o mundo está entrando as igrejas estão pregando um monte de bobagem e o evangelho está todo voltado para o homem então nós começamos a ver tudo o que está acontecendo nada novo a gente até fica um pouco impressionado mas nada é novo agora nós que não fazemos parte desses grupos que estão falando bobagem porque nós entendemos que nós não falamos bobagem porque nós estamos muito sérios no reino de Deus nós estamos deixando de lado o principal ensino do evangelho de Cristo é preciso nascer de novo e não e o de novo aqui é uma expressão em português porque na verdade a palavra que está escrito aqui ela significa do alto não de novo se vocês riscarem de novo escreverem do alto não vão alterar a palavra de Deus não se preocupe alterada ela está assim como ela está tem que nascer do alto senão não pode ver o reino tem que nascer do espírito senão não pode entrar no reino é muito fácil e muito simples este ensino mas nós temos deixado de lado e temos entrado num mover assim que está acontecendo em todo lugar e em toda a terra de sair atrás das pessoas de buscar os perdidos e trazê-los de qualquer jeito e considerá-los já discípulos de Cristo santos salvos isso é o nosso desejo de que ninguém se perca eu oro realmente para que ninguém se perca porque o senhor quer que ninguém se perca mas também eu oro para que não se perca a palavra de Cristo porque senão nós ficamos mal até fazendo um parênteses olha o que diz segunda tessalonicenses 3 1 isso não tem nada a ver com o que estou falando apenas com o que acabei de falar segundo a tessalonicense 3 1 diz finalmente irmãos orai por nós para que a palavra do senhor se propague e seja glorificada viram só como está aí quer dizer para vocês que essa realmente essa é a oração que faço toda vez que vou abrir a boca para falar alguma coisa em nome do senhor eu realmente oro isso aqui e a palavra dele se propague mas que ela seja glorificada vamos ver ainda agora passamos do 3 para o 4 Jesus agora se encontra com aquela mulher na beira do poço João capítulo 4 versículo 23 ele diz vem a hora mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o pai em espírito e em verdade porque são estes que o pai procura para seus adoradores Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade então notem Jesus está dando um ensino para a mulher samaritana que chegou até nós que qualquer relacionamento que nós tenhamos com Deus ele necessariamente deve acontecer no nosso espírito ou a partir do nosso espírito atingindo todo o nosso ser pode ser que não estejam me entendendo agora mas guardem uma coisa todo relacionamento com Deus de adoração aliás tudo que fazemos com Deus a Bíblia chama de comunhão coisas em comum em 1 Coríntios 6 17 abram aí para vocês olharem diz que aquele que se une ao senhor aquele que se une ao senhor é um espírito com ele diz aí o que se une ao senhor é um espírito com ele a palavra para samaritana é que Deus está buscando adoradores ou filhos ou discípulos que o adorem em espírito em verdade ou seja que a expressão real para com Deus comece no espírito ela tem que começar no espírito se ela não começar ali não há expressão nenhuma que Deus reconheça ainda que possa ser algo assim deslumbrante Deus não reconhece não reconhece porque não parte do espírito aquele que se une com ele é um espírito com ele ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade ele fala para o Nicodemos naquela noite que o Nicodemos foi lá escondidinho ele diz para o Nicodemos uma coisa que tinha que deixar bem claro olha só Nicodemos o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito não mistura não se mistura não tem como se misturar são coisas bem distintas o primeiro homem adão ele poderia ter nascido do espírito estava com tudo pronto para isso mas vocês já conhecem a história que é aquela intenção no coração de descobrir as coisas por sua própria força contrariando a palavra de Deus e fazendo introduzindo na história da humanidade o pior pecado que o homem pode cometer contra Deus não existe nada mais terrível e abominável que o homem possa cometer contra Deus do que não crer no que ele disse a incredulidade do Adão por causa daquela conversa do diabo dizendo que não era bem assim que Deus tinha falado isso impediu esse homem de ter uma experiência melhor com Deus deixa eu fazer uma pergunta para vocês que vocês certamente já sabem a resposta mas por que temos que nascer de novo por que temos que nascer do alto primeira resposta porque Adão nasceu na terra ele é terreno já lemos agora acabamos de ler o primeiro homem é terreno da terra é terreno o segundo homem é é do céu não tem nada com a terra o segundo é do céu e segunda resposta que eu quero dar para vocês é que nós temos que nascer de novo porque nós estamos mortos ou estávamos mortos esse é um ponto que não se fala mais não se prega não se ensina nem se considera em algumas pregações olha eu tive uma conversa um tempo atrás com um evangelista e eu disse para ele olha meu amado se tu não falar isto não está falando nada Efésios capítulo 2 ele vos deu vida estando vós como estávamos podem falar que é isso aí que está aí estando vós mortos versículo 4 mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossos delitos nos deu vida juntamente com Cristo ou seja não temos como receber vida separado de Cristo são verdades que estão sendo lembradas nesta noite que precisam ser gravadas porque de fato nós sabemos mas por causa da intromissão da nossa alma das nossas emoções dos nossos valores pessoais e individuais nós vamos deixando a palavra de Cristo um pouco relativa e olha que terrível pecado é tornar relativa a palavra daquele que é o eterno verbo de Deus ele deu vida a cada um de nós que estamos aqui porque nós estávamos mortos há um evangelho que é pregado e quem sabe nós mesmos já fizemos isso e quem sabe já fizemos isso muitas vezes que insiste com a pessoa de que ela precisa vir para Cristo porque ela precisa melhorar sua vida ela precisa melhorar sua vida a gente até diz assim sai larga essa vida vai andar com Jesus e as vezes a resposta do pecador é eu não aguento mais essa vida mesmo vou para a igreja eu vejo vocês estão tão felizes tão sorridentes tão amados aqui está vendo um testemunho assim aqui testemunho da vida que vocês vivem está impressionando os outros aqui agora essas declarações impressionadas com a vida de vocês não os torna nova criatura essa essa necessidade humana de resolver sua situação a igreja acolhe como sendo uma entrega para Jesus que problemão que nós arrumamos o sujeito se entregou para Cristo ele me disse que não aguenta mais essa vida então ele veio para Cristo agora vai melhorar a vida dele e o pior é que não vai melhorar a vida dele se ele se render para Cristo ele tem que morrer não se esqueçam de dizer isso para ele ele tem que morrer eu falei para os irmãos da Vorada tem vários irmãos da Vorada aqui né onde é que está a Vorada aí vamos ver levantar a mão glória a Deus eu falei no encontro lá para os irmãos da Vorada o dia mais feliz da nossa vida quando perguntam assim qual é o dia mais feliz da nossa vida ah foi o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus é uma excelente resposta e verdadeira mesmo ele disse mas por que vocês não dizem que o dia mais feliz da vida de vocês foi o dia em que vocês morreram a pessoa dizia isso para o incrédulo cara eu morri o sujeito arrepia o pelo né e vai dizer mas tu está aqui tu está aqui na minha frente aí vocês dizem não sou eu eu morri há 29 anos atrás 29 anos faz que morri nós não falamos isso porque isto é uma informação na nossa mente mas o espírito quer trazer isso para o nosso espírito para se tornar uma verdade uma verdade absoluta que nos domina que nos faz pensar as coisas de Deus como elas são então tem que dizer para eles assim olha tu não vai melhorar de vida ah então não vou para lá então o que adianta ir para lá olha muito mais do que melhorar de vida tu vai trocar de vida a tua vida vai ser tirada fora e Cristo vem para viver em ti há uma doutrina que estamos esquecendo que é a vida substituída por Jesus em nós quando eu me enchi de gratidão ali agora sentado e me veio uma coisa assim diferente uma gratidão eu comecei a agradecer ao Senhor por essa vida substituída isso é que fez diferença para mim então a conversa de Jesus com o Nicodemos correu por esse caminho é se não nascer do alto não adianta nada de novo ele disse importa-vos nascer do alto e o Nicodemos ficou todo atrapalhado nascer como é que eu vou nascer se eu já nasci vou voltar para o vento da minha mãe como foi que cada um de nós entrou neste mundo aqui como é que nós como é que nós aparecemos na terra aqui nós nascemos né no ventre da nossa mãe foi assim se nós entramos nesse império das trevas pelo nascimento natural nós só podemos sair dele pela morte guardem bem isso para nós sairmos desse sistema e no e começarmos a viver no reino de Deus então nós precisamos morrer aqui e nascer de novo para Deus estão entendendo? bom é só o começo tem até domingo meio dia o que vai realmente fazer diferença em nós não é quanto nós precisamos de Jesus o quanto nós estamos mal na nossa vida quantos problemas nós temos como precisamos de solução para os nossos problemas vocês percebem que está sendo pregado um evangelho para resolver os problemas e as pessoas vão em quantidade a atender este evangelho porque elas realmente precisam resolver seus problemas mas Jesus disse olha se não nascer que bom que bom que o problema eu ando com zumbido que até podia pensar que era verdade akemo a e a E aí Que Jesus vai resolver os problemas, isso nós já sabemos. Resolveu os nossos, está resolvendo. Sabe como é que Jesus resolveu os meus problemas? Todos. Eu, de fato, não tenho problemas. As vezes vem aquelas lutas lá em casa com enfermidade, 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 um monte de coisa. Eu agora andei meio ruim lá e o negócio foi feio de novo e vai e faz o exame. Eu digo para a minha amadinha lá, fica tranquilo. Nós só vencemos. Nem empatar, não empatamos. Nós só vencemos. E assim tem sido. Sempre tem uma lutinha nova. É porque tem uma vitória nova. A gente fica se acostumando com as vitórias antigas. Vem uma nova vitória em Cristo. Agora, imaginem se eu vivesse com Jesus só porque ele me dá vitória contra a enfermidade, me dá vitória contra isso, me dá vitória contra aquilo. Jesus não veio por causa dos meus problemas. Os meus problemas fui eu que criei. Jesus veio por ele mesmo. Ele é que nos amou. Ele nos amou. Ele não abre mão de nos ter com ele. A razão central da vinda de Jesus foi ele mesmo, o pai e ele. Eles nos amam. Fazer o quê? Eles nos amam, não abrem mão de nós, vêm nos buscar. Nós estamos atolados no pecado, eles vêm nos buscar. Só que, para nos levar, precisam nos dar sua vida. Ninguém no céu participa na vida celestial sem a vida do céu. Agora há pouco aqui, o André falou do céu. Outro dia eu falei, nem lembro onde foi, e nem foi uma vez só também. Eu disse, irmãos, nós estamos sempre dizendo que vamos para o céu. Nós temos que saber uma coisa. Nós não vamos para o céu. Aí já o pessoal fica de olho bem grande, não é? Não. O céu é que veio até nós. E a gente não entende. Ele veio até nós. Agora, vocês acham que ele veio até nós para nos fazer melhorar nossa vida terrena? Não. E o céu veio até nós para nos levar a participar das coisas celestiais. aí muda completamente. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Do jeito que se faz a vontade no céu, tem que ser feita na terra. A terra tem que aprender a viver no céu. Impossível para o homem terreno. Porque o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. O homem natural jamais vai ter vida eterna. Ele tem morte eterna garantida, já está assinada, sacramentada. E a morte eterna, Deus não estabeleceu para nós. Então, ele envia o seu filho em declaração de amor por nós e diz que importa nascer de novo. Por quê? Porque nós estamos sendo preparados para sermos habitantes dos céus. Para adorar a Deus em espírito e em verdade. Para viver no espírito. Ele nos torna um espírito com Cristo. É tudo muito simples, mas Deus é objetivo, é determinado, Ele é claro, Ele não se confunde. Então, por isso que eu digo, irmãos, tremam quando um evangelho é pregado, até por nós mesmos, que começa a diluir esta verdade. Porque este, no meu entendimento, é o maior problema que nós enfrentamos hoje com a pregação do evangelho de Deus. Nem é esses evangelhos aí que estão oferecendo de tudo que é vantagem para os coitadinhos aí. Tem resposta para tudo. Desde mal-olhado e não sei o que mais, até prosperidade, até tem para todo gosto. Só que isso a gente já sabe que é uma coisa distorcida do evangelho. Esse tipo de pregação é a carne humana buscando um Deus que lhe satisfaça o coração. Mas tem coisa pior. Satanás é o pai da mentira. E ele precisa introduzir uma mentira na igreja, uma mentira capaz, poderosa, para tornar relativa a palavra de Cristo. E onde ele tinha que atingir o primeiro dardo dele? No novo nascimento. Ele tem que tirar isto do meio da igreja. A igreja não precisa mais ter essa condição para que as pessoas sejam da igreja de Cristo. e ele tem falado com pastores e mestres e com todo mundo e a turma vai ouvindo e vai entendendo e então vão fazendo uma concessão para nos tornarmos filhos de Deus. Ou seja, Deus é que é o pai e nós é que escolhemos os filhos. Então nós queremos introduzir filhos naturais para um pai que é espírito, para um pai espiritual. E ele não vai aceitar. Mas nós vamos. Porque o nosso coração é cheio de bondade. Nós somos mais bons que Deus. e ainda que Jesus disse que só tem um que é bom, que é Deus. Para recebermos essa vida de Deus, a primeira coisa vocês já sabem, tem que passar pelo arrependimento. Nós vamos amanhã mastigar melhor isso aí. mas se uma pessoa não quer abrir mão de ser terreno, ter uma mentalidade animal e demoníaca, como ela vai querer viver no céu? Com Jesus? Com Jesus? Quando alguém não aceita Jesus, a gente às vezes um pouco mais exaltado, diz, olha agora, se tu não quiser Cristo, tu vai para o inferno. Eu já não estou dizendo isso, eu já estou dizendo outra coisa. Quando dizem para mim, para onde eu vou se eu não quiser Jesus? Eu digo, olha, tu vai para um lugar onde ele não está. Não te preocupa. não quer? Não quer Jesus? Não quer Jesus? É ok. Tu vai para um lugar onde tu não vai encontrá-lo. Ok. Deve ser um inferno esse lugar. mas se nós não ensinarmos e não vivermos esse novo nascimento, essa vida nova de Deus, então o evangelho perdeu, perdeu a sua força, perdeu a sua verdade e nós ficamos como um grupo de pessoas diferentes das outras. Precisamos ir mais fundo. Vamos dar uma olhadinha nestes fariseus que... Ah, mas antes, deixa eu ver este texto aqui. Gálatas. O texto que temos aqui, né? Gálatas 2, 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quantas vezes cada um de vocês que estão aqui neste salão já repetiram esse texto? Quantas vezes? Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Mas vocês pregam isso para um contatinho? Quando ele diz assim, o que que eu vou, o que que vai acontecer comigo quando, se eu me entregar para Jesus? Digam para ele. tu vai ser crucificado primeira coisa com ele. Tu vai morrer para ti mesmo. E a vida que tu vai viver dali para frente, tu vai ter que viver pela fé no Filho de Deus. Tu não vai poder argumentar mais. tu vai ter que simplesmente crer nele. Tu vai ter que crer nele e viver. Todo o que nele crer tem a vida eterna. Então, tu tem que estar crucificado com ele. Tu tem que negar a ti mesmo e viver pela fé. Quer coisa mais simples do que isso? Nós dizemos isso quando pregamos o Evangelho? Olha, amados irmãos, eu tenho ouvido coisas aí que estão me deixando de cabelo em pé. Outro dia, alguém falou com esse Evangelho que está sendo pregado aí, Jesus não precisava nem ter morrido. Podia ter, nem precisava ter ido na cruz porque esse Evangelho nem está apontando para a obra dele na cruz. Romanos, capítulo 6, versículo 11. Vamos ler mais um pouquinho além do 11, vamos ler do 7. Por quanto quem morreu está justificado do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre a morte, já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Assim, deve entrar uma pessoa no reino. ela tem que se considerar morta para o pecado e viva para Deus. Nós vamos falar mais sobre isso amanhã. Marcos 8, 34. Bem conhecido. Então, convocando a multidão e juntamente seus discípulos, disse-lhe, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar sua vida, perdê-la há, e quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la há. Vocês acham que Jesus está aqui dizendo que vai ser dureza? Eu já ouvi isso. Não, o evangelho é sério. Marcos 8 diz, tem que negar a si mesmo, tem que perder sua vida, se não perder, vai perder, se não ganhar, não sei, uma mistura ali, mas tem que perder por causa de mim e do evangelho. O negócio é dureza, é radical. ou dá ou desce, ou vai ou não vai. Olha, eu acho que é muito mais do que está sendo dito aqui. O que está sendo dito aqui, a tua vida não adiantou nada. Com ela, tu vai para o inferno. A minha vida em ti, te dá eternidade. eu sou a vida eterna, Jesus disse, eu em ti, te levo para a eternidade, para um viver para Deus. Portanto, quer mesmo sair das trevas e vir para andar comigo na luz? Larga de mão a tua vida. se tu perder a tua vida, como ele diz ali, se tu quiser salvar a tua vida, se tu quiser preservar essa vida, tu vai perder. Por que que ele diz que querendo salvar vai perder? Porque é uma vida condenada. Vamos salvar o que não presta? Vamos salvar o que já está condenado? condenado? Agora, se tu perder ela, deixar ela de lado, por causa de mim e do evangelho, tu recebe a minha vida. Então, tu vai salvar tudo. Salva tudo. Até o corpo vai receber um novinho em folha. Que não envelhece. que não fica com zumbido, que não fica com nada dessas coisas. Maravilha, né? Esse corpo, a Bíblia chama de corpo de humilhação. Mas que a gente cuida dele não é pouco. A palavra de Jesus, então, com Nicodemus é essa. Se alguém não nascer do alto, não pode ver o reino. O texto que li na abertura aqui foi de 1 Coríntios 15, diz que assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Diz que o primeiro homem nascido da terra é terreno. O segundo homem, que veio do céu, não é o que veio do céu, o homem do céu, ele é celestial. Agora, olha só, se nós quisermos pegar o terreno e transformá-lo num celestial, nós vamos fazer uma meleca. Nós vamos fazer como os fariseus faziam. Vão ficar pintadinho por fora e podre por dentro. Imaginem o Adão vestido de Jesus. Ele nunca vai ser Jesus. Nossa pregação não pode trazer o Adão para dentro da igreja e dizer assim, bem-vindo Adão, irmão amado. Vou orar por ti para que tu seja batizado no Espírito. O sujeito está com o Espírito morto. mas se o Adão vier, ele vai aprender a ler texto bíblico, ele vai aprender a cantar, ele vai aprender a cumprimentar os outros, ele vai aprender um monte de coisa e nós vamos olhar para o Adão e vamos olhar e olhar e... Mas é Jesus. É Jesus. E Jesus vai dizer, não sou eu, não sou eu. Não, mas é assim. Nós já vamos nos confundindo. Mateus capítulo 13. Versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles não lhes é isso concedido, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, ouvireis com os ouvidos, de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, de nenhum modo percebereis. Vocês não notam que é assim que são os incrédulos? São bem assim. E aqui estamos falando de fariseus, gente de primeira, com a Bíblia na mão esses aqui, eram os mestres da lei. Eles ouvem e não entendem, eles veem e não percebem. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Eles resistiam completamente ao segundo homem, ao novo homem criado por Deus. Deus enviou o seu filho, mostrou para eles, eles olharam para o filho de Deus e disseram não dá para ser como ele e eles resistiram ao Jesus, fecharam os seus ouvidos até que mataram o Senhor. E a vida estava ali ao alcance da mão. Eles não quiseram. Imagina se Jesus disse, bom, é o seguinte, fariseus, vocês não têm jeito de nascer de novo, mas faz tanto tempo que vocês ensinam esse povo aí que eu acho que vou abrir uma exceção. O fariseu entra no reino. Os gentios não, os gentios têm que nascer do alto, têm que passar por isso, têm que passar por aquilo, mas a fariseiada geral aí entra. Jesus nunca fez isso, Jesus nunca fez isso. Muito pelo contrário, ele humilhou esses fariseus que não foi brincadeira. chegou uma mulher prostituta da pior espécie, chegou por trás de Jesus na casa do fariseu, lavou os pés do Senhor, enxugou com os cabelos, chorava e ungia e fazia de tudo e a mulher para o fariseu não valia nada. E Jesus deu-lhe uma palavra, isso está em Lucas 7, deixou bem claro para o fariseu que se tinha alguém que valia alguma coisa ali era aquela mulher. não era o fariseu. Como os valores do reino são diferentes e como nós podemos então gerar um filho para Deus com os nossos recursos naturais. Por favor, gravem isto hoje ainda. Não se pode gerar alguém para o céu com terra nos bolsos, irmão, não dá. tem que estar sem nada de terra. Não pode. Não pode. Porque se pudesse, Jesus não tinha morrido. Não precisava ter morrido. Se o terreno pode ser aceito como celestial, o celestial não precisava ter morrido. a morte de Cristo é que nós estamos atingindo quando nós começamos a fazer concessões para que uma pessoa esteja em Cristo. Nós começamos a mexer naquilo que foi o mais dolorido, ele ter morrido pelos nossos pecados e mais ainda, ele ter ficado separado do Pai por causa do nosso pecado. Jesus é um ser eterno, Deus eterno, tudo eterno. Ele vive com o Pai toda a eternidade. Aí chega um momento na história do Filho de Deus, o Eterno de Deus, que ele e o Pai rompem a comunhão, se separam, ele se sentiu desamparado por causa desse homem natural, por causa desse homem que caiu no pecado, eles se separam, Jesus entra em angústia, chega a suar sangue por causa da separação com o Pai. Aí nós pegamos e dizemos, não, vem cá, Jesus te ama, vem, vem, senta aí. Deus tem a misericórdia de nós. Os fariseus, depois vamos falar mais deles, assim sempre tem assunto para eles, eles chegavam lá para Jesus, para João Batista, e já queriam entrar no batismo lá. Somos filhos de Abraão, como é que não vai nos batizar? Aí o João Batista não ficava assim, como é que eu não vou batizar um fariseu? Tenho que batizar esses caras, eles estão com a Bíblia embaixo do braço, eles estão ensinando Israel inteira. Eu tenho que batizar, não posso fazer concessão, acepção, eu tenho que batizar. João Batista pensou isso? Nada. Raça de víboras, e poderia ser víboras de raça, viu? Mas era raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Não venham com esse papo de que vocês são bonzinhos, que são filhos de Abraão, que é tudo gente fina, que estão com a vida em ordem, que são os melhores da sociedade, que vocês não fazem parte do grupo do tráfico, das drogas, disso, daquilo, que vocês são a nata da sociedade, os modelos da sociedade. Não venham com essa conversa, porque destas pedras Deus pode tirar gente igual a vocês. Assim que João Batista respondeu. Ele não se emocionava, não, com essa ideia de ter uma vidinha. Não. Vocês têm que passar pelo arrependimento. Tem que passar pelo arrependimento para nascer do autor. E os fariseus desistiram. Eles se escandalizavam. Quer ver Mateus 15? Mateus 15, 12, diz assim, então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, sabes que os fariseus ouvindo a tua palavra se escandalizaram? Mas como que não vão se escandalizar, gente? 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural não compreende as coisas do espírito porque lhe são loucura. Está lá, 1 Coríntios 2,14. Lhe são loucura. Exatamente o que estava acontecendo com os fariseus. Eles estavam achando a maior loucura o que Jesus estava falando. Então, dá para chamar estes de espirituais? Não. O homem espiritual é o homem que tem seu espírito vivo. Não é o homem que lê a Bíblia na frente dos outros. O homem espiritual é o homem que tem o espírito vivo. Não era o caso dos fariseus. Jesus disse assim para eles. Ele, porém, respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Olha só. Vai ser arrancada. Jesus está falando uma coisa aqui que a gente fica pensando o que será que ele está dizendo? Vocês lembram do joio e do trigo? Qual foi a planta que o Pai plantou? Foi o trigo. O joio diz que... Mas como é que o joio entrou aí no meio do trigo? Enquanto os homens dormiam o inimigo veio e plantou o joio. Agora, essa planta não foi meu Pai que plantou. Vai ser arrancada. Os fariseus. Os fariseus ficavam furiosos porque eles sabiam que o joio era eles. Eles tinham que ouvir e sabiam que era eles. agora vocês imaginam nós hoje 2012 recebendo pessoas no meio da igreja e pegando um joio e dizendo que triguinho lindo, não é? Hein? Jesus diz no 14 deixai-os são cegos guias de cegos os caras não tem nada os caras não tem nada. eu não sei até quando nós vamos enfrentar isto mas eu sei que está havendo um tempo em que a palavra de Deus está sendo purificada mesmo no meio da igreja e que os santos vão se santificar mais ainda que os justos aqueles que estão vivendo para o Senhor vão viver muito mais ainda para o Senhor mas os outros cada vez vão se afundar mais e o que nos afunda mesmo o que nos joga para longe de Deus não são os pecados que nós praticamos porque às vezes a gente fica desesperado por causa disto ou por causa daquilo e deve se preocupar mesmo quando peca mas o pior é quando nós temos o coração cheio de incredulidade e começamos a dar explicação para a palavra de Jesus há umas duas semanas atrás um rapaz falou comigo na minha frente tinha mais irmãos juntos ele falou para mim eu estava conversando sobre dar a todo o que te pede me ensinando alguns casais e ele falou pois é mas isso que está aqui a gente precisa ter um pouco mais de entendimento e tal olhei para ele o que está escrito aí dá a todo o que te pede que entendimento que eu preciso eu não tenho entendimento que eu preciso eu posso não dá isso sim eu não vou obedecer e pronto melhor tranquilo está decidido e resolvido agora dizer que Jesus não falou então essa incredulidade ela vai tomando o nosso coração ó alguém ligou aí alô tem problema vamos para João 539 muito bom João 5 38 agora ela não fala mais até eu vivo a voz agora são muitas as emoções João 538 diz assim também não tendes a sua palavra permanente em vós porque não credes naquele a quem ele enviou vocês viram aí não tendes sua palavra permanente em vós porque não credes naquele a quem ele enviou ou seja prestem atenção o homem natural aquele que vai embora depois de batizado aqueles 30 que nós perdemos lá ele ouve a palavra e ele vê que é melhor para ele ele vai agarra tudo e começa a funcionar mas de repente a palavra já não vai segurando ela não gruda nele ela vai escapando dele por que isto? aí nós falamos mas que coisa uma conversão tão linda chorou outros não choram esse chorou e foi um negócio impactante veio toda a família do batismo de repente o cara vou dar um tempo não tendes sua palavra permanente em vós porque não credes naquele que enviou não é que ele a gente se põe esse cara está largando o senhor porque ele está metido olha eu a primeira coisa que eu penso esse cara está largando o senhor porque ele se meteu em alguma coisa isso aí está me cheirando vai ver que já está arrumando uma namorada ou então está com alguma coisa escondida que não quer contar então vai dar um tempo olha isso até pode ser verdade mas a verdade mesmo é o que está aqui nesse versículo 38 ele está indo embora porque não crê se não crê não tem a vida eterna amém é mesmo esse amém aí não tende sua palavra permanente em vós porque não credes naquele a quem ele enviou agora ele dá mais uma bordoada nos fariseus aqui examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim contudo não quereis vir a mim para ter desvida ou seja o cara vai folheia 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 examina examina sabe tudo começa a dar explicação da estudo bíblico começa todo o grego vai ficando doutor em grego olha eu eu examino muito o grego viu mas eu já não chamo mais o grego de original assim né ah vamos dar uma olhada no original eu contei isso vocês já devem ter ouvido quando eu ano passado ministrei sobre matrimônio dissolúvel no retiro de pastores do interior do Rio Grande do Sul lá em Caxias do Sul eu falei para os irmãos olha eu eu estava examinando a palavra e aí eu quis olhar vamos ver o que que diz no original o que que essa palavra significa no original e sabe o que que o senhor me falou já disse aqui para vocês eu sempre repito mas deem um desconto ele disse assim eu sou original a palavra tem que se explicar em mim não no grego o grego é a língua que foi escrito o novo testamento mas eu sou original eu sou o verbo que estava com o pai e vim e habitei aqui então quando eu falo é que é original e ele dizia vocês examinam as escrituras e os fariseus examinavam 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 as escrituras porque vocês julgam ter nelas a vida eterna elas estão falando de mim mas vocês não querem vir a mim para ter de vida ele disse assim vocês não querem vir a mim para ter vida ele disse vocês tem conhecimento das escrituras mas estão mortos estão mortos agora se esses fariseus com esse conhecimento bíblico que tinham hoje bom eles iam arrumar igreja de monte para congregar eles iam ser pastores com esse baita de um conhecimento que eles têm vocês lembram lá dos magos que chegaram em Jerusalém queriam saber porque tinham visto a estrela de Jesus nos céus mas não sabiam nada da bíblia foram lá em Jerusalém olha nós vimos a estrela do rei dos judeus lá dá para nos dizer onde é que ele vai nascer os fariseus de cara em Belém da Judéia porque está escrito e tu Belém é frata pequena demais para figurar entre as pessoas de Judá e não sei o que mais examinavam a escritura e sabiam de cor nenhum deles foi ter com Jesus ninguém não apareceu um fariseu lá no estábulo só foram aqueles magos lá eram magos não como é que chama aqueles eram eram é tem problema os fariseus não foram nenhum sabiam que era lá ouviram falar que a estrela tinha brilhado sabiam da história da estrela que está em números 24 e 17 sabiam da história da estrela sabiam tudo ninguém se interessou de ir lá amados estou só introduzindo o assunto para nós compreendermos uma coisa o homem natural é terreno o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito nunca chamem o terreno de espiritual e nem chamem o terreno também de carnal porque eles não são carnais carnal somos nós que temos o espírito vivo o que é uma pessoa carnal é uma pessoa que tem sua vida no espírito e começa a viver na carne gosta de fazer uma coisinha da carne não é Paulo falou isso para os coríntios leite vos dê a beber porque vocês ainda são muito carnais mas ele não estava dizendo vocês estão condenados tudo em Adão não vocês são crianças os encredos não são carnais eles são pura carne eles só são carne eles não tem outra coisa eles não tem a opção de serem espirituais porque o espírito deles está morto eles só vivem para carne mesmo a vida de Deus é a luz dos homens isso está escrito em João 1 4 vocês já sabem não precisam olhar lá de novo a vida é que é a luz dos homens se querem olhar é João 1 4 vamos parar por aqui a vida estava nele e a vida era a luz dos homens olhem bem gravem bem isto hoje aqui para dormir assim a vida estava nele e a vida é a luz dos homens a vida dele veio para dentro de nós a vida dele veio habitar em nós porque sem a vida dele nós já estávamos condenados não é que íamos ser condenados nós já estávamos condenados já estávamos condenados essa história de que Deus vai condenar vai jogar o mundo no inferno vai botar todo mundo no inferno que é uma verdade isso vai acontecer mesmo mas não é que Deus vai botar o inferno foi escolhido pela humanidade a vida separada de Deus é uma escolha é voluntária alguém falou aí que no inferno só tem voluntários é o pessoal que está lá escolheu mesmo o cara não quer saber de Jesus onde é que vocês acham que Deus vai botar o sujeito tem que botar longe de Jesus agora a vida de Jesus vem habitar em nós ela é a luz dos homens vamos falar muito sobre isso esses dias aqui ela é a luz dos homens mas se nós pegamos o sujeito lá fora em trevas absolutas mas é um cara queridão assim e nós começamos a trazê-lo para o convívio trevas se a luz que há em ti for em trevas que grandes trevas serão como a única luz que a bíblia reconhece como luz é a pessoa do senhor Jesus notem bem a única luz que a bíblia reconhece como luz eu sou a luz Jesus disse eu sou a luz a única luz é Jesus se ele Jesus diz se a luz que há em ti forem trevas que grandes trevas serão o que ele poderia estar dizendo aqui se tu chama Adão de Cristo que terrível engano tu estás se tu está chamando Adão de luz que grandes trevas estão aí dentro o novo homem foi criado por Deus amanhã de manhã nós vamos ter uma palavra bem explicadinha sobre esse novo nascimento em Cristo Jesus hoje eu procurei dar uma introduzida que amanhã talvez não repita mais muitas coisas mas para nós compreendermos termos uma primeira palavra que nos ponha fim na nossa mente dessa mente religiosa natural adâmica que quer acolher sem um novo nascimento ah mas Jesus jantava comia fazia refeições cozinha Jesus fazia Jesus fazia tudo isso Jesus nunca fez acepção de pessoas Jesus nunca teve problema de que uma prostituta viesse tocar nos pés dele nunca teve problema de sentar na mesa e botar aquele monte de gente mal encarada lá para comer com ele nunca Jesus nunca se separou do pecador ele veio buscar e salvar o perdido como é que ele vai dizer não, contigo não dá está fedendo muito não, ele sempre estava junto agora isso não quer dizer que Jesus olha já que tu jantou comigo agora tu está salvo agora tu é uma nova criatura não há nenhum indício que ele fizesse isso se vocês olham Lucas o cara chegando e diz assim ah eu vou te seguir olha cara vou te dizer uma coisa as raposas tem seus covizas as árvores do céu mas eu não tenho nem onde reclinar a cabeça e a ideia de que aquele sujeito ali não não encarou o outro diz assim não, eu vou não, vale a pena andar contigo não, eu vou sim mas é o seguinte eu primeiro eu vou sepultar meu pai é porque eu resolver minhas coisas aqui na terra que não tiver mais nada de problema eu vou te seguir tudo tem explicação e Jesus foi duro com todos aqueles caras Lucas 9 que está lá tudo em Lucas 9 ele pegou duro com eles porque ele estava dizendo o seguinte olha Adão tu não vem com esse papo aí de que tu vai andar comigo porque tu não vai andar comigo ninguém foi com ele ninguém nem os que ele curou nem os que ele fez alguma coisa ele não dizia olha agora é comigo agora é comigo agora vem comigo não os que ele separou para serem os doze ele disse vem mas aí não era nem ele ele tinha orado e o pai tinha dado para ele os nomes dos doze vem até o Judas foi dado o nome pega esse aí porque esse aí não vale nada mas vai ficar contigo até o fim porque amém queridos vamos orar enquanto podemos porque já diminuiu muito a plateia as operadoras aqui já estão com o sinal caindo alguma pergunta vamos começar a fazer perguntas agora que nós vamos até a uma da madrugada Deus nos escolheu em Cristo amém Deus nos escolheu em Cristo fora dele esqueça oramos obrigado senhor por tua palavra e nós te pedimos misericórdia sobre nós colocamos nossos dias aqui nas tuas mãos para que tu nos ajude a compreender aquilo que é verdade em Cristo abençoa a noite de cada um de nós senhor para que seja um sono bem tranquilo possamos dormir sobre teu cuidado e sobre tua paz pedimos o descanso para nosso corpo nesta noite e amanhã senhor todos estejamos aqui bem despertos para ouvirmos e o